Não entendo de fé, mas é bonito, porque a gente cresceu numa casa católica e depois eu me aproximei, por curiosidade cultural, de Mãe Menininha do Gantuar, com dois amigos meus, e Bethânia tinha uma necessidade espiritual de desenvolver coisas ligadas às emoções dela, da vida. E aí, falando com ela, eu comentei que Mãe Menininha, ela e outras pessoas terminaram levando Bethânia até Mãe Menininha. E ela, aí você conta. Não, é, aí foi um encontro mágico, deslumbrante. Mãe Menininha me olhou e me disse que eu tinha um irmão mais velho que eu, mas que nós éramos gêmeos de barrigas diferentes. Uau! Isso é muito grande, isso é muito forte. E isso tomou, assim, meu sentimento. E quando ela disse que eu deveria me dedicar ao meu orixá de cabeça, fazer o santo, mas você não pode fazer sozinha, me disse. Tem que fazer junto com seu irmão. Caetano, Caetano sempre teve pavor de qualquer um atabaque que tocasse, ele não gostava, não. Gostava, eu gostava. Gostava, mas tinha medo. Medo eu tinha. Mãe Menininha. Mãe Menininha. Tem que fazer. Obrigado.